A CGT-TAN estava parada no semáforo do acesso à UPA quando foi atingida pelo Mercedes-Benz que vinha pelo mesmo sentido. O impacto deixou a caroneira da moto ferida, que passou pelo atendimento do SAMU antes de ser levada ao hospital. O caminhoneiro e o motociclista dispensaram serem levados para os cuidados médicos e prestaram informações à polícia militar. Apesar do sinaleiro estar instalado ali, muitos usuários da rodovia que foi municipalizada ignoram a existência do equipamento, o que tende a aumentar o número de acidentes.